Música Estamos de volta com a Esporte 10 E claro, voltando e conversando com ele Com o secretário municipal de Esporte e Lazer Galba Coelho Juma Silva, bom dia Tem uma pergunta aí ao secretário Bom dia Ciro, bom dia professor Galba Nosso Jânio Rezende Jotara hoje Realmente a gente fica muito empolgado né Com a visita que você fez ao Ministério do Esporte Ele conseguiu esse recurso de capa Importante demais para o Desporto do Piauí Mas para o Lindolfo Monteiro O que tem de projeto aí para dar uma melhorada No Lindolfo Monteiro para 2015? Por bem Nós temos um problema serioso no Lindolfo Monteiro Nós temos uma construção de 1940 Na realidade não foi uma construção 44 para ser mais preciso A década de 40 O que é que acontece? O Lindolfo Monteiro não tem inclusive projeto Nunca existiu um projeto de construção do Lindolfo Monteiro Um prefeito era um campo de pelada Alguém botou meio fio Depois alguém fez um alambrado Depois fez uma arquibancada Não existe um projeto do estádio É tanto que hoje nós buscamos lá no IFP Com o curso de segurança do trabalho Que é uma das pendências que nós temos É o problema da rota de fuga do incêndio E nós não temos pessoas qualificadas no Piauí Para fazer esse projeto E a primeira coisa que ele pediu foi uma planta baixa Passou-se mais de 10 dias para a gente dar essa planta baixa E agora pediu uma planta de corte Não existe na prefeitura Não existe porque nunca houve esse projeto Então veja bem O Estatuto do Torcedor ele pede várias coisas E uma dessas exigências Por exemplo A geral do Lindolfo Monteiro tem que estar lotada De extintores de incêndio É uma coisa que a gente não vê A possibilidade de um incêndio na geral Porque ele é composto exclusivamente de cimento Cimento, é verdade Mas é por quê? Porque hoje os ginásios Os estádios de futebol que são dos clubes Eles têm praça de alimentação Têm boutiques Têm toda a infraestrutura embaixo das arquibancadas Então o Estatuto reza para isso E aí você quer consertar O Lindolfo Monteiro só se adequa ao Estatuto Se você demolir Começar do zero Nem projetar no outro estádio Então é isso, nós temos essa dificuldade Agora a maior dificuldade que nós temos É aquela rodoviária Há um projeto para tirar a rodoviária de lá? Tem, tem esse projeto Agora o tipo da coisa A gente fica muito preocupado Porque o ano passado eu já disse isso E continua do mesmo jeito Porque o grande problema É porque a rodoviária rural São aquelas pessoas que utilizam aquela rodoviária rural Eles são na zona rural E fazem o escambo A troca, a permuta de gêneros alimentícios São pequenos comerciantes Que eles trocam ali na região da Paissandu Daqueles armazéns Tá certo Eles tragam o produto da zona rural E troca por arroz, feijão E abaixam as pequenas comércios deles E não sempre e treze Não tem uma área que possa dispor De uma área para abrigar aqueles ônibus E como o Lindolfo Monteiro Isso é utilizado quatro vezes por mês Algum tempo atrás se colocou lá Acho que deveria ter colocado E ali vai ficando Mas existe um estudo Porque eu não queria adiantar assim Porque está em negociação Tá certo Mas é para ficar ali próximo Da sapisa Só para mais uma pergunta Professor Galba Em gestões passadas Foi colocado um placar Lá no estádio do Monteiro Eu diria Pequeno Muito acanhado Eu sei que o estádio só cabe 6 mil pessoas É um estádio antigo E eu já vi você dando algumas declarações Que um período me parece que A intenção soa em colocá-lo Já está no projeto Colocar um placar no estádio do Monteiro Eu estava negociando com a Itaipava Isso Para se colocar o placar Não teve A gente já solicitou do Hugo Para ele fizesse um Um orçamento Que a gente vai instalar esse placar esse ano ainda Então está no projeto Que este ano o Lindolfo deve ter Já está Mas o grande problema na realidade É a rodoviária E aquela parte Daquelas pedras portuguesas Que não se usa mais Ela está soltando E aí se torna um Quer dizer Uma prova Até arma Arma Aquelas pedras saindo Eu sei que é terrível O problema do Lindolfo Monteiro E eu hoje estava brincando Que eu estava pensando Porque veja bem Eu fui na Federação de Judô E eles arranjaram 4 milhões e 800 Para o centro da Sara Fui na seleção Na Federação Na Confederação Brasileira de Ciclismo Eles mandaram um milhão e meio Um milhão e cem Para fazer A pista de biciclose Eu fui na Quer dizer Fui no Do CIE Conseguimos 4 milhões e 800 E a Federação A Confederação Brasileira Que é O rico Do esporte brasileiro Que inclusive Utiliza um símbolo nacional Que é a seleção brasileira Nós não temos essa parceria E agora está com uns 10 dias atrás Eu estive falando com o Fernando Saida Eu digo Rapaz, eu vou propor O prefeito Para a gente repassar A Federação de Futebol do Piauí E o Lindolfo Monteiro Numa espécie de comodato Isso Que eles poderiam fazer Alguma recuperação E adaptar A ideia é essa Eu não sei Se a viabilidade disso Essa história de agora De recente Essa coisa que você teve agora Com o... De uma semana Ah tá De uma semana Porque o comodato Por exemplo A gente vai pegar E vai passar Para Por exemplo Expedito Falcão Vamos passar para Federação de Ciclismo Então a gente dá estrutura E por quê? Porque a programação É feita por essa federação Claro Então a Federação Piauíense de Futebol Porque hoje o Lindolfo Monteiro Tem um gasto Aproximadamente De 25 mil reais mês Né Todo mês tem O que é que é utilizado? Apenas o campeonato piauiense De futebol Então se Tivesse essa Essa possibilidade Eu acredito que teria Uma maior utilização E poderia vir Alguns investimentos Para melhorar É verdade Agora veja bem Uma pista de atletismo 12 milhões que veio agora Com 12 milhões Você faria Botaria a capacidade Do Lindolfo Monteiro Para 12 mil pessoas E faria uma reforma fantástica Mas eu... A federação de atletismo Né Vai ser feita Não veio De atletismo Já está sendo construído Já está aí Federal Então veja bem Isso tudo foi através Das confederações brasileiras A confederação do futebol É a CBF A CBF É Que dá aquele plano lá Que o Sazerino nos falou Que estão atrás De um centro de treinamento Para a reforma Já tinha É legado da Copa É um legado Quer dizer É uma coisa Que a gente estava pensando Se a gente está fazendo Isso com o Esporte Amador Por que a gente Não poderia fazer Com a confederação É uma ideia Que eu acho Que vai ser bom Para todo mundo Principalmente Para o futebol Com certeza Bom dia Bom dia Jota Bom dia Sidney Bom dia a todos Que nos acompanham Secretário Uma preocupação também Dos clubes Com o projeto Camisa 10 Que seria A inserção Do projeto Da Santa Cruz de Bases E tanto de Rio Flamengo e Flamengo e Piauí Um exemplo Eu Presidente Jacó E o Presidente Janker E oferecemos Uma Uma Alternativa Para o Esporte Amador Para o Futebol Amador do Piauí Nós já fazemos A parte da categoria De base toda Só a própria Prefeitura E nós tivemos A seguinte Conversa A Prefeitura Através da SEMEL Repassaria Eles indicariam Um preparador físico Um técnico E nós fizemos Um levantamento Mais ou menos De 60 calções 60 meões 60 coletes Aí tinha a parte De estrutura Que é Parte de água Essas cores Cones E etc Nós fizemos Essa proposta E o dinheiro Estava em caixa Nós oferecemos Para os clubes E Passaram-se 12 meses E o dinheiro voltou E nenhum clube Se propôs A fazer isso Ou seja A Prefeitura Pagaria O profissional Ele indicaria Fulano Esse crano A gente pagaria E levantaram A ideia Que o River Não tinha campo Ou foi o Flamengo Ou alguma coisa Eu disse A Prefeitura Tem 80 campos De futebol Escolha qualquer um E passa a ser O centro de treinamento A exigência Que a gente tem É que Nos próximos campeonatos Esses atletas Sejam aproveitados No clube profissional Ter Uma quantia Uma certa cota Desses atletas Das escolinhas Para lá E agora No lançamento Do Piauí Nós conversamos Novamente Com o Evaldo Evaldo Está de pé Eu disse Já voltou Aquele dinheiro Mas aquele dinheiro Vai estar Todo ano A disposição É brincadeira Quem ia bancar Os treinadores Quem ia pagar Era A Semel Prefeitura A Semel Que é Isso Está de pé Se quiser E bancava os profissionais E ainda dava o material 60 camisas 60 calções Para a escolinha Para as escolinhas Isso Que seja bem claro Para a base Para a base Por quê? Porque Quando isso foi veiculado No outro dia Chegou uma notificação Da promotora Eleida Diniz Ministério Público Ministério Público Dizendo Quantos vocês repassaram Para a Riva e Flamengo Eu digo Nada Porque eles não vieram aqui Mas Logicamente teria repassado O dinheiro voltou Voltou Está aí Está na conta Já está no projeto Agora já está no programa Agosto Porque o prefeito quer Por quê? Veja bem Eu acho a Vila Foi um dos maiores celeiros Um tempo atrás Não sei se o Buim sabia Mas eu fui bicampeão Piauiense Pela Piauí Eu joguei no Piauí Esporte Clube Era um zagueiro péssimo Talvez é por isso Que ninguém me lembra Mas eu era péssimo Jogador Mas era titular Já fui capitão da equipe Então eu joguei com o Seu Bero Joguei com a Luísa Eu ando iá Eu sei Depois Não deu certo Eu acho E aí a gente pensou assim Porque Jânio, só para concluir Nós fizemos o Sub-15 E logo que terminou São 1.700 crianças Não tem peneira maior Não tinha um dirigente dos clubes E quando terminou Três garotos daquele Inclusive o Balotelli Você já ouviu falar Sim Foram diretamente para o Náutico Eles poderiam entrar no Rio Flamengo e Piauí Veja bem A exigência do Náutico Do Vitória De ser um craque Mas aqueles 11 garotos Não é que o futebol daqui Não Tem que ver que Não é igual O do Vitória Lá está bem mais estruturado Mas eu acredito Que não seriam aproveitados Só esses três Esses três É porque despertaram O olhar Além do Piauí Mas no mínimo Aqueles garotos ali Com certeza Eles poderiam aproveitar Do Rio E falar Bem, Piauí Porque tem uma peneira Basta vocês sábado e domingo Nesses campos Não existe um sábado e domingo Em Teresina Que não tenha uma atividade Do Sub-15 Sub-12 Ou Sub-13 Eu acho que Eu acho que a questão aí É a mentalidade Com que o nosso dirigente Tratam os nossos garotos Né? As nossas categorias de base Quando eu digo dirigente Dirigente de clubes São eles os responsáveis Né? Porque eu acho que Esse projeto aí Quer dizer Não dava nem para Pestanejar E é por isso Que nós estamos Formando às vezes O atleta Mas não estamos Ganhando nada com isso Quem vai ganhar dinheiro Com o Jonas? É A pergunta é essa A interrogação é essa Quem ganhou Quem ganhou O dinheiro com o Eduardo? Foi algum clube? Alguém? Nosso Romulo Fisicamente Nosso Romulo As pessoas físicas Podem estar ganhando As pessoas físicas Crislan Quem? Então eu acho que É a questão da mentalidade Do nosso dirigente Se não mudar Se não mudar Se continuar do jeito Que está aí Nós vamos continuar Sendo times Formados de última hora Sem nenhuma perspectiva De formarmos Os nossos garotos aqui Atletas E temos um registro Dele aqui Profissional Para quando ele for vendido É ser o caso de ganhar Quem vai ganhar dinheiro Com o Jonas? Sampaio Correia Sampaio Correia Gente, deixa eu Só dar um toque rapidinho Você O secretário explicou aí A situação De apoio Às categorias de base Dos clubes profissionais Infelizmente Os nossos dirigentes Têm a visão apenas Para o futebol profissional E esquecem A categoria de base Teve um apoio Da Assembleia Depois querem chorar O leite derramado Secretário Sempre nós fazemos Matérias aqui Sobre as escolinhas Mas a pergunta é Há uma parceria Com os professores De escolinhas de bairros E a outra pergunta Para te finalizar Esse bloco As quadras Próxima ali Ao estádio Lindolfo Monteiro Também há esses projetos? Isso Deixa eu dizer Nós repassamos para as escolinhas 70 mil reais por mês Para a escolinha de futebol Todos os São 50 Que a escolinha Que é a CEFAT Nós repassamos 18 mil reais por mês Nós temos aproximadamente 70 escolinhas Dessas escolinhas Nós damos os culetes As bolas Não é o número suficiente De bolas Seria mais Porque são muitos garotos Mas bola Culetes E pagamos o profissional Agora veja bem Quando você diz pagar A gente começou Lá era 100 reais 120 Passamos para 270 Agora vai ser 400 reais Dois dias A semana Então a gente está repassando Isso rigorosamente Estava atrasado Um pouquinho agora Mas ajeitamos Então a gente repassa Para esses 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 Abnegados do esporte Que eles lavam roupa Deixam suas famílias São as pessoas Agora Renunciam vida A família E tudo mais E botam até dinheiro O que é que acontece Nós repassando isso aí E nós começamos a assistir os jogos O que foi que aconteceu Nós vimos Algumas pessoas De estuando Porque eles são crianças É Fizemos agora um curso Com a fundação Fizemos o primeiro curso De árbitro São 50 árbitros Em parceria com a fundação Wolf Reyes Para treinar Esse pessoal Nós repassamos Para o sindicato Dos atos 10 mil reais Mês Todas as arbitragens São por atos Da federação Todas Sub-11 Por quê? Porque a arbitragem é educativa A gente faz um convênio E repassa Certo? Então nós temos isso A arbitragem do Piauí Funciona basicamente Com o pessoal da CEMEL O que faz o marketing da CEMEL? Porque Há muitas críticas Com relação ao que a CEMEL faz hoje Eu também acho estranho Muitos batem Eu estou vendo Essa entrevista Domingo pela manhã Que você fala Das coisas da CEMEL Ninguém sabe Mas ninguém sabe Praticamente O que isso está sendo Deixa eu lhe dizer uma coisa Tem alguns Eu vou bater numa coisa Eu tenho muito medo Eu acho a imprensa O quarto poder Chega às vezes Alguns Repórter E manda virar O colete Porque não pode sair O nome da prefeitura Eu acho justo Porque não está Fazendo propaganda Mas assim Quando eu disse Olha Nós recebemos aqui Esses coletes da CEMEL Ele só corta Não pode falar na CEMEL Na prefeitura Virar o colete Essa é a primeira vez Que eu posso falar Isso existe muito Na divulgação Então nós temos O sub 15 Olha São São 56 equipes Do sub 12 Que a gente Está patrocinando 69 sub 15 Isso tem jogo Todo dia Certo Uma vez Na preliminar De Rio e Flamengo Nós botamos as escolinhas Nenhum garoto Foi entrevistado Aí eu disse Uma vez Até conversando Com um repórter Eu disse assim Olha Se um garoto desse Foi entrevistado Ele passa a ser Ele vai ser visto Lá na Risoleta Neves Pelos 200 coleguinhas dele Que ele saiu na televisão Praticando Cidadandia E no bairro Ele passa a ser um ídolo Porque os meninos De lá não Da periferia Aparecem na televisão Com a tarja preta Ou foi acidentado Ou foi preso Alguma coisa assim Então acho que a gente Tem que fazer a minha culpa Acho que todo mundo Tem que começar a pensar Eu acho que a SEMEL Tem muitas falhas Nós temos pouco dinheiro Mas a gente faz um trabalho Mais ou menos Assim social Nessa área Se muito Fazemos a Copa Batom Fazemos o Campeonato Rural A gente precisa Divulgar mais um pouquinho Mas assim Eu acho Que também A federação A SEMEL Era muito ligada Ao futebol Quando a gente começou A falar do ciclismo Eu disse O que é que tem a ver SEMEL com ciclismo E aí começou Eu tenho um badminton Eu tenho um tempinho Para conversar sobre o handball Deixa só ir para o comercial A gente volta no handball E já fala do futebol também Tá certo? Ou não Eu vou para o comercial Rapidinho Na sequência Piauí e River E o handball Com o secretário Não sai daí Nós voltamos Já já Tchau